Caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse no início desta missa, nós temos um privilégio grandioso de podermos, de fato, estarmos aqui, de participarmos desta missa, deste encontro com o Senhor. E isso é fantástico, porque muitas pessoas gostariam de conhecer a Deus, mas vivem distantes, vivem longe. Eu não digo que o Senhor esteja só aqui, mas aqui nós temos a possibilidade de escutar a sua palavra. E é o próprio Deus que com sua boca fala conosco. A palavra é importantíssima. Duas coisas são importantes na vida do cristão. Duas. Primeiro, saber que Deus te ama. E dois, escutar a palavra de Deus. A fé, ela entra pelo ouvido. Eu vou escutando e aos poucos, à medida que eu escuto a Deus, Deus vai transformando a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar, e a minha maneira, principalmente, de viver. Porque, através da palavra, eu vou me conformando a Cristo. Como São Paulo, já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Isso só é possível através da escuta da palavra. E hoje, Deus preparou para nós, uma liturgia belíssima. Que fala do quê? Fala do amor de Deus por nós. O mundo, as pessoas, cada um de nós, estamos carentes de amor. Carentes. Vivemos, irmãos, mendigando, pedindo afetos. Procurando no mundo, um pouquinho de alegria, para nos sentirmos bem. E na verdade, o tesouro escondido está aqui. O Senhor oferece a cada um de nós. Que bênção, que graça. Hoje, a liturgia, irmãos, fala de uma realidade. Uma realidade que não é uma realidade da época de Jesus. É uma realidade de sempre. É uma realidade de hoje. A lepra. A lepra, na época de Jesus, era uma doença. Maldita. Imagina que uma pessoa que tinha lepra, Ela tinha que, de verdade, para cumprir a lei, Ela tinha, como foi dito na primeira leitura, Quando ela possuía esta doença, A doença era contagiosa. Então, a primeira coisa é se afastar da sociedade. É se afastar do convívio das pessoas. E, na verdade, se excluir. De tudo. E, no fundo, além disso, o leproso, Quando alguém se aproximasse dele, Ele deveria gritar, Impuro! Impuro! Imagina a situação de uma pessoa desta forma. Ela vivia isolada. Só. No inferno. Com seus sofrimentos. Com aquilo que ia corroendo a sua vida. Matando ele, aos poucos. Porque, assim, era a lepra. E, na mentalidade da época, O leproso, não tinha salvação. Porque, quem podia curar, era só Deus. Era muito difícil. Imagina, irmãos, Que hoje, na verdade, A humanidade, também, foi atingida por uma lepra. Qual é a lepra? Que atinge a humanidade. O pecado. Sabe o que pecado faz? O maior pecado, É o isolamento. O maior pecado, É quando a pessoa se fecha. Em si mesmo. E, no fundo, a pessoa olha para dentro de si. E vê, Todos os seus pecados. Vê, Que a sua vida não anda. E ela se sente insatisfeita. Infeliz. Destruída. Quantas pessoas, até nós, muitas vezes. Os nossos pecados, irmãos, Caem sobre nós. E, muitas vezes, nós falamos, Como São Paulo. Senhor, eu quero fazer o bem. Mas, quando eu vejo, Eu pratico o mal que eu não, Que eu não queria fazer. Quem vai me libertar deste corpo de morte? Quantas vezes a experiência do pecado é assim na nossa vida? Nós escutamos a palavra, Queremos fazer a vontade do Senhor. Mas, não conseguimos. Por quê? Porque o pecado é maior. E sabe o que o pecado faz na vida do homem? Hã? Corrói. E vai destruindo aos poucos. Quando a pessoa vê, Ela não tem mais saída. Ela entrou num buraco, E não consegue se libertar. E sabe o que fala a nossa sociedade? Uma sociedade hipócrita. Uma sociedade que, muitas vezes, Quer passar a mão na nossa cabeça, Que o pecado não existe. Que o pecado é relativo. Que tudo pode. Que a igreja, muitas vezes, Fique impondo certas coisas na nossa vida. E não é verdade, irmãos. Não é verdade. Por isso que o Senhor, hoje, Ilumina a nossa vida. E, oxalá, nós deixemos, Que, de fato, esta luz, Entra na nossa vida. É impressionante o evangelho. Porque a primeira leitura, Fala daquilo, Que é a realidade, De um leproso. O que a sociedade faz com o leproso? Exclui. Você sabe porquê, Na maioria das vezes, Nós temos vergonha, De dizer quem nós somos? Que diante das pessoas, A gente sempre faz uma carinha bonita. Porque nós temos medo, Que as pessoas nos rejeitem. Por isso, Escondemos, Os nossos defeitos. As nossas falhas. Escondemos. De medo, Que o outro não me aceite. De que o outro não me ame. E vivemos num buraco. Num buraco. E olha que maravilhoso. O evangelho é a boa nova. Porque este leproso, Este leproso, Que deveria ficar distante. Este leproso, Que deveria ficar excluído. O que ele faz? Ele quebra, Ele rompe com a lei. Ele quebra-o. E se aproxima de Jesus. Sabe porquê ele se aproxima? Porque este homem descobriu, Que existe a possibilidade, De uma vida nova. Eu espero que Deus, Suscite isto, Cada vez mais, Dentro de cada um de nós. E nos dê a possibilidade, E nos dê a possibilidade, De perceber, Que o Senhor nos chama a uma vida melhor. Este homem se aproxima, E olha o que ele pede. Irmãos, Muitas vezes, A nossa oração, É oração fraca, Medíocre. Quando a gente vem na igreja, A gente vem pedir para Deus o que? Deus, Faz aquilo que eu quero. Deus, Me dá isso, Me dá aquilo, Me dá cura, Me dá dinheiro, Me faz passar na faculdade. Olha o meu problema, Resolve o meu problema, A minha doença. Essa é a nossa oração. Muitas vezes. Mas irmãos, O que esse homem faz? O que faz esse leproso? Ele chega, E a oração dele é verdadeira. Ele diz, Se tu queres, Tu podes me curar. Ele não fala para Deus, Faz aquilo que eu quero. Mas ele diz, Seja feita a tua vontade. Esta é a oração da fé. Jesus, como homem, Fez esta oração, Quando? No Golgotha, Quando? No Getsemane, Ele disse, Pai, Se possível, Afasta de mim, Este cálice, Contudo, Não o que eu quero, Mas o que tu queres. É a oração da fé. Nós temos que aprender a rezar, Desta maneira. Eu sei que muitas vezes, Irmãos, Na nossa vida, É acometida por tantos problemas, Tantas dificuldades, Tantos sofrimentos, Tantas cruzes, Tantos pecados, Que muitas vezes, Nos sufocam, Nos desanimam. E muitas vezes, O demônio usa disso, Para te dizer, Deus não te ama, Mas é mentira. Nós temos que aprender a rezar, Senhor, Se tu podes, Cura, Mas seja feita a tua vontade, Se tu queres. E qual é a resposta de Deus para nós? Hã? Qual é? Eu quero, Ser curado. Jesus, Irmãos, Ele não é como nós. Muitas vezes, Quando a gente vê o sofrimento das pessoas, A gente tem dó. Dó não é um sentimento bom. É preciso ter compaixão. Vocês sabem o que significa compaixão? Já deve ter ouvido muito, né? Compaixão, É sofrer com. É entrar no sofrimento do outro. Por isso Jesus tem compaixão, E toca no leproso. Jesus também quebra com a lei. Rompe com essa lei que exclui. Porque na verdade, irmãos, A mentira do mundo é, Se você não for bom, O mundo não te ama. Por isso exclui o pecador. E quantas vezes, No nosso coração, Existe o preconceito para com o outro. Para com o drogado. Com a prostituta. Com aqueles é ninguém, Que ninguém dá nada por ele. Quantas vezes, Nós também, Tiramos ele. Desviamos. Passamos do outro lado. É como aquele moço caído, Lá, Doente, Sofrendo. E passou o sacerdote, Passou do lado. Passou o levita, Passou do lado. Só o bom samaritano, Parou e cuidou das feridas. É o que teve compaixão. Deus olhou para nós, E teve, E tem compaixão de nós. Nos ama. Para. Toca na nossa vida. Deus não tem asco, Não tem nojo, De cada um de nós. Pelo contrário, Nos ama imensamente. Imensamente. Por isso nos chama a vida. Irmãos, Nós temos que, Fazer, Uma outra realidade, Desta leitura, Que fala com cada um de nós. Nós temos a possibilidade, De também procurar o Senhor. De também pedir ao Senhor, Senhor, Cura a minha ferida. Né? Cura, Que eu não consigo. Sabe qual é? Sabe onde é isto? A confissão. A confissão é o local, Onde eu me aproximo de Deus. E fazer como esse leproso. Certamente, Ali onde estava esse leproso, Tinha muitos outros leprosos. Mas todos ficaram escondidos. Porque o mundo colocou isso dentro de nós, Que quando nós temos os defeitos, Nós temos que esconder. A gente fica sofrido, Sofrendo sozinho. Querendo sair, Mas não consegue. Façamos como esse leproso. Nos aproximemos do Senhor. Do Padre, Na confissão. E confessemos. Nós vamos começar o tempo da quaresma, Que é riquíssimo, Nesse sentido. A nossa confissão já está marcada, Dia 27. É o momento, Em que nós permitamos que o Senhor, Toque na nossa vida. Você sabe o que significa, Tocar. Eu espero que a gente experimente isto, Irmãos. Porque quando Deus toca, Muda. Deus transforma. A nossa vida é outra. Enquanto Deus não tocar, Você vai continuar, Leproso, Doente, Sofrendo. E é maravilhoso isto. E Deus toca, Com a nossa vida. Por isso que Deus, Pai é amor, E enviou o seu filho, Até nós. Sabe porquê, irmãos? Para que Ele assumisse, A nossa debilidade. Vocês viram, Que mudou o lugar. Quando Jesus toca no leproso, Ele assume, Na sua carne, Toda a lepra. Isso aconteceu, Na cruz, irmãos. Jesus assumiu, A nossa lepra. Aquilo que te mata, Aquilo que te destrói, Está lá. Nele. Por isso que a sua carne, Foi dilacerada. Vocês assistiram o filme, De Mel Gibson? É bom nessa época, Assistir novamente. Tem gente que fala, Eu não consigo, padre. Não aguento ver aquele sofrimento. Pois é. É aquilo que o meu pecado, E o teu pecado, Fez em Cristo. Arrancou, A carne dele. Tamanho era o sofrimento, Que nem, Ninguém podia olhar, Para ele. E virava o rosto. Pois é. Esta é a nossa realidade. Este é o nosso pecado. Que, Humanamente falando, Nós não conseguimos, Nos libertar. Só conseguimos, Através, Dele. Por isso que eu digo para vocês, Alegria estar aqui, E poder, Perceber, Que nós temos um salvador. Que nós temos, Que a nossa vida, Tem uma saída. Que nós podemos, Ser diferentes. E podemos, Amar. Sair, Sair, Da lepra, Do egoísmo, Do fechamento. E podemos, Também, Manifestar isto, A tantas pessoas, Que estão no mundo, Sofrendo. Minha, Você. Que estão no mundo. Minha, Tofrendo. Minha, Minha, Что dos mil � durable.